Nós vamos cantar a música Bridal Eu vi uma flor Chegando no canal É amarela Seu nome é bridal Eu vi uma flor Chegando no canal É amarela Seu nome é bridal É amarela A rosa mais bela Que cor mais linda Que tem a primavera Eu vi uma flor Chegando no canal É amarela Seu nome é bridal Eu vi uma flor Chegando no canal É amarela Seu nome é bridal É amarela Seu nome é bridal Seu nome é bridal Tchau, gente!